A medida preventiva foi tomada pela Anvisa depois de inspeção sanitária na fábrica paulista da Fugine, onde, segundo a agência, foram identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, dentre outros. Nesta quinta-feira, na decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União, determina o recolhimento de lotes de maionese da Fugine. A medida é válida para a maionese com o vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024 e lotes a vencer em dezembro de 2023, com a numeração iniciada por 354. Pela rede social, antes da determinação de recolhimento da Anvisa ser publicada, a Fugine informou que os produtos são seguros e que cumpre todas as obrigações e informou o 0800 para tirar dúvidas dos consumidores.